Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives se pronuncia sobre a treta entre o sertanejo e o piseiro Mais precisamente com o empresário sertanejo Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, lembro de vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito para não perder nada que eu posto Estou aqui até que enfim hoje estou sem o fone porque... Ah, falei, ah, tem que gravar com esse microfone aqui, vou ver como é que está sendo o seu áudio Esse áudio deu uma ajeitadazinha, mas nem sei Mas enfim rapaziada, para vocês que não estão entendendo o que está acontecendo Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que o empresário e dono da Walkshow Uma das maiores empresas do ramo sertanejo Acabou falando que o piseiro era um ritmo muito passageiro E de imediato esse assunto repercutiu bastante nas redes sociais Inclusive eu postei lá no meu Instagram que é arrobaemersonisla E trouxe esse vídeo aqui no canal Várias pessoas opinaram sobre o assunto E isso foi umas 12 horas que eu trouxe esse vídeo E às 18 horas os balões da pisadinha acabou se pronunciando em um vídeo Ele junto ali com o DJ Eves E esse caso rendeu bastante e eu vou mostrar esse vídeo aqui que os barões fizeram ao lado de DJ Eves É Estavam falando mal de nós, viu DJ Falando que a pisadinha vai passar, o que você tem a dizer? Compre do flex, a cabeça vai doer muito ainda Muito empolgóis Nós estamos passando com tudo Chama Diferente do que o cara que postou lá acha que nós não trabalhamos Nós trabalhamos Mas nós não apreviçamos não O cara do céu não, o cara do céu é água Pois é rapaziada, foi este vídeo aí que os balões fizeram E logo de imediato, segundo DJ Eves no vídeo que ele deixou Ele não sabia o que estava acontecendo fora aí nas redes sociais Como vocês sabem, ele está gravando um projeto lá na Sony Music Mas enfim E hoje mais cedo o DJ Eves acabou se pronunciando sobre este caso Vamos ver o vídeo Coisa séria Ontem estávamos gravando para a Casa Filter Lá no Rio E os meninos barões vieram fazendo um vídeo me chamando Dizendo que tinha um pessoal falando da gente Eu sem entender direito Mas uma vez como sempre eu fiz aquela velha brincadeira, né? E hoje eu vim tomar ciência do que estava rolando E vi que tem muitos vídeos aí no YouTube Muita coisa rolando nos Instagrams aí Mas tranquilidade A música precisa de música O mercado precisa de música Eu respeito o sertanejo Eu respeito o forró Eu respeito todos os gêneros musicais Eu sou um dos caras que tenta passear em tudo ao mesmo tempo E realmente por não ter entendido a fundo o que estava acontecendo Só esclarecendo Eu não tenho treta com ninguém Não tenho treta com nada E por receber tantas críticas nos últimos meses Eu já escuto algo e já começo a me defender Mas Menos confusões Mais resultados Que o forró continue fazendo seu papel Que o sertanejo Que o funk Que todos os gêneros Continuem fazendo seu papel Que é entregar música para o público Sempre quem vai escolher Artista Música É o público O público hoje também não é mais enganado Porque existe internet E é isso Tá? Deus na frente Vamos fazer música Porque o povo merece o melhor E beijão para todo mundo Tá? Não rebatei em mim não Acho que eu já estou apanhando demais Então é isso Nem vídeos conseguimos mais fazer Não se esconde não, gordinho Estamos em casa Para a galera que conheceu o DJ Ives aí Músico O DJ Ives compositor O DJ Ives produtor Estamos aqui hoje encarando uma nova etapa Do abre aspas Esse DJ Ives artista Eu não gosto de Tratar como um Mas Fecha aspas Estou aqui tentando entregar o meu melhor Para a galera que me segue Para a galera que me acompanha Para a galera que me ouve E fazendo o melhor que eu sei Né? Que é compor, produzir, cantar Agora E obrigado para todo mundo que nos acompanha Acompanha o Piseira Acompanha a música no Brasil Acompanha as novidades De fato Nós precisamos de vocês Porque sem vocês Hoje em dia Claro Da internet A gente não estaria aqui Tá? E para todos os gêneros musicais do Brasil Que Deus nos abençoe Nos proteja E que nos encha Com muita música Pois é rapaziada Como vocês viram aí DJ Ives se pronunciando Falando que Ele não tem nada contra De gênero nenhum Não tem nada contra Ninguém Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acham Dessa treta Dos cantores sertanejos Com os cantores de Piseiro E dos cantores de forró Como cantores de Piseiro Também Como vocês sabem Tem uma bagunça da zoa Aí nos últimos tempos Mas enfim Deixa aqui Para o seu comentário Ele é muito importante Eu espero vocês No próximo Tamo junto Pronto